Inscreva-se em Ketons e divirta-se pra valer! Bom dia, mundo! Hoje é um grande dia! Vip Pets, bom dia! Vocês estão prontos pro festival de música? Vamos dançar! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vip Pets, Vip Pets, vem com a gente! Vip Pets, vem batíveis quando estamos juntas! Eu amo Vip Pets! Viram? Eu circulei todas as bandas que eu quero assistir no festival! Eu quero começar com essa aqui! A Fazenda dos Cães! Ah, não, não! Eu prefiro uma coisa mais animada! Vocês já ouviram Moquio? Eu prefiro uma coisa mais dançante! A DJ Dança é a melhor super na moda! A gente vai ver umas bandas bem legais! Mas vocês vão ver que a moda agora é o Trap! Tá, tanto faz! Mas eu quero ver DJ Dança! E aí, vocês vão pro festival? Ai, eu não gosto de multidões! Bom, eu adoro festivais! Quando eu era jovem, quer dizer, mais jovem, eu ia pra todos os festivais! Pelo visto, parece que foi há muito tempo! Numa galáxia muito, muito distante! Eu costumava ser o cabeleireiro de grandes artistas! Sério? Sério! Eu fui o criador do penteado despenteado! Que depois todo mundo copiou! Ah, tá! Você também inventou a chapinha! Verdade! E agora todo mundo usa também! Quais estrelas famosas você já penteou? Muitas, muitas mesmo! Um dia eu te mostro as fotos! Mas eu não acho que música Trap esteja na moda! Na verdade, eu nem curto muito! A melhor parte é estarmos juntas, não é? Nós somos as Vip Pets! Sem drama! E o último show é DJ Dança! Eu não consigo ver nada! Tem gente demais! Até dá pra ver umas coisas, tipo pernas de pessoas! Eu devia ter ido pro show de Trap! Você não consegue ver o palco, mas pelo menos pode dançar! Ah, e se a gente for pegar algo pra comer? Não! A gente tem que pegar um lugar melhor pro próximo show! Calma! Tem muito tempo antes do próximo show e eu preciso comer alguma coisa pra ter mais energia! E eu quero postar uma foto da minha comida na internet! Sogem pernas nas fotos que você tirou! E a gente não vai conseguir ver nada desse jeito! A gente também não vai conseguir ver nada se a gente desmaiar de tanta forma! Ai! Não grita! Você tá me deixando nervosa! Aaaaah! Respirem bem fundo! A gente tá ficando ansiosa e isso não resolve nadinha! Aaaaah! 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 Cansei! Tô com muita fome! Aaaaah! 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 As minhas patinhas estão exaustas. Eu prefiro ir para o Central Pet. Querem vir? Claro! Vamos ao cinema! Oh, não! Eu disse pra ela, você vai arrasar. E eu não imaginava que as pessoas iam continuar falando disso por anos. Então ela foi a primeira com o penteado despenteado? A primeira. Então foi você que criou esse estilo? Aham. Eu tô adorando! Conta mais, conta mais! Vocês já viram os moicanos punks? Agora ele vai dizer que também criou esse. Bom, eu criei sim. Alguns anos atrás eu tava em Londres e... Ah, não dava pra ver nada. Tinha um monte de gente na frente. Ah, aqueles shows deixaram meu cabelo parecendo uma chuba de leão. Ai, ai! Fábio, eu preciso de você! Então vem pra cá. Eu vou ser penteada. Mas por que essa carinha triste? Você não viu sua DJ favorita? Ela ainda não apresentou. Ela vai ser a última. Mas já foi um desastre. Eu não quero ir. Eu não tô mais animada. Eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Eu já sei! Eu vou te dar um look concert style. Eu só fiz isso em ocasiões especiais. Digamos que é um look único que vai realizar os seus sonhos. FF, tudo natural, 100%. E é uma fórmula secreta. Sério? Eu só posso dizer que graças a esse look, a sua DJ favorita ainda trabalha com música. Eu não acredito nisso! Normal. DJ dança? É, ela mesma! Tio Fábio, olha, eu te amo muito, mas ninguém acredita nisso. Mas vamos tentar! Concert style! Eu acho que esse penteado foi o melhor de todos que eu já fiz! Uau, eu adorei o filme! É, foi incrível! Uh, olha só! Hã? Legal! Demais! Tá incrível! Eu adorei seu look! E aí, meninas? Agora podemos voltar para os shows? Mas tinha gente demais. A gente não vai conseguir ver nada. Relaxa! É só me seguir que vocês vão ver. Ela se parece com a DJ dança! Ela é uma estrela! Olha, tá todo mundo abrindo espaço! É! A primeira fila é nossa! Uhul! Por que que ele fica inventando histórias? E onde é que tá a chapinha? Ah! Uau! Era tudo de verdade! Eu tô chocada! Bom, nem tudo é verdade. A DJ dança não fez sucesso graças ao meu look. Por que não? Foi graças a ela mesma. A DJ dança só precisava de mais confiança. Igualzinho a Gwen. Primeira fila! A gente conseguiu! Porque pentear é usar! Nós somos o Bipi Pé! Eu amo o Bipi Pé! Bom dia, mundo! É hora de alongar as patinhas com um pouquinho de yoga! Namastê! Uh! Como é que eu vou pra aula de yoga com o cabelo assim? Uhul! Olha o meu cabelo! Me penteia, por favor! Ah! Olá, Nila, minha lindinha! Ela nem prestou atenção em mim. Ah, Nila! Eu não posso brincar agora! Eu tenho que sair! Aqui, pega um biscoito! Até mais tarde! Oi, Nila! Como você tá? Ah! Descabelada! É mesmo! Parece que tem um ninho de passarinho no seu cabelo! A minha humana não me penteia! Você tem que insistir mais! Mais? É! Continua tentando! Finalmente em casa! Boa noite, Nila! Eu tô indo pra cama! Hã? Oh! Bom! Mas com o cabelo desse jeito, eu não vou poder dar a minha aula de yoga amanhã! Amigas, eu tô com um problemão! Dá pra perceber, Nila! A gente vai dar um jeito nisso amanhã! Eu vou te mandar uma playlist de música relaxante! Valeu! Eu vejo vocês no passeio amanhã cedo! Olá! Somos as pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bipi Pats! Bipi Pats! Vem com a gente! Bipi Pats! Vem bate e vem quando estamos juntas! Eu amo Bipi Pats! Que nó! Isso é impossível! Com uma bagunça dessas, eu nunca vou achar o secador de cabelo que meu tio pediu! Mas agora eu já entendi porque ele não achou! Que bagunça! Oi, meninas! Como estão as coisas? É impossível achar o secador vermelho que você me pediu, tio Fábio! Tudo bem! Ele já tá muito velho! Já tinha dois anos! Eu vou comprar um novo agora mesmo! E você pode jogar tudo isso fora! Tchauzinho! Jogar tudo fora? Hum! Você me ajuda a encontrar, né, Kiara? Hein? Kiara? Então tá! Vamos começar com esse cabo! Não vai ser tão difícil! Relaxa, Nila! Com certeza! Só algumas escovadas já resolvem! Tá bom, tá bom! Mas não riam! Para! Todo mundo vai olhar pra mim! Mas, Nila! O que foi que aconteceu com você? Eu posso encostar? Encostar? Você tá louca? Ah! Não, 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 não! Parem com isso! Eu achei que vocês tinham vindo me ajudar! Não ri da minha cara! Foi mal, Nila! Mas é que o que você tem aí é um... Um belo emaranhado! Se vocês não vão me ajudar, eu vou embora! Espera! Espera! Não se preocupa! Dá pra resolver isso com um condicionador natural de abacate orgânico! Você tem certeza disso? É claro! A gente disse que engorraça seu cabelo! Você vai deixar mais brilhante de colocar a churrinha super esposa! Ela disse que além de desembaraçar o seu cabelo, vai deixar mais brilhante do que uma cachorrinha super star! Prontinho! Agora tem que esperar meia hora! Não, não, não! Você vai me agradecer depois! Eu não tô aguentando mais! Isso não tá funcionando! Tira isso do meu cabelo! Isso ficou um pouco nojento! Eu tô presa! Eu tô presa! Eu... Ai, que susto! Vocês acham que eu vou ficar bonita se eu raspar a cabeça? Hum... Deve ter alguma outra solução pra isso! Ah, já sei! Nada resiste ao meu quentezinho! Devagar! Aqui! Calma! E... Calma! Ai! 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 Eu já vi que o truque ia manter a concentração! Ou melhor, não se distrair nem perder a paciência! Eu já tô quase acabando aqui! Até que enfim, o novo secador que eu tava esperando! Mais poderoso do que um motor de avião! Ai, isso é demais! Prontinho! Acabei! Ai! 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 Olha só! O meu secador vermelho tava aqui o tempo todo! Acho que eu não precisava ter comprado outro! Hum... Mais um pra desembaraçar! Olha, Nila! Nós imitamos o seu penteado! Ah! Tá faltando o abacate! E o limão! Rápido! Não podemos deixar que nos vejam com um look tão básico! Meninas, vocês são ótimas fãs! Mas não copiam o meu penteado! Foi um erro fatal de condicionador! A gente achou que fosse o seu look novo! Você tá tão linda! Tudo fica bem nela! Mas a Nila tem razão! Ah, Luna! Tem uma sessão de escovação esperando pela gente com as nossas humanas! Bom, acabou! Adeus, cabeleira gloriosa! Depois de tantos anos, chegou sua hora de partir! Tem certeza que não quer esperar o condicionador fazer efeito? Não, Juliette! Tá tudo bem! Em Life City, eles não vão se importar em ter uma professora careca! Não insista! Calma, Nila! Vamos ver o Fábio! Ele me disse que tinha recebido um shampoo novo pra desembaraçar! Vamos lá, Nila! Você vai se sentir melhor! Ai, que cabelo! O que aconteceu, Nila? Nós temos que desembaraçar essa bagunça! E o que você tá fazendo? Eu tô desembaraçando esses cabos! Querem me ajudar? Mas é claro! Eu vou te fazer um look aula de yoga e meditação! Começamos com um creme de pentear natural pra remover todos esses nós! É meu último lançamento! Yoga Style! Pronto! Agora sim, tá tudo desembaraçado! Que arraso! Nila, olha! Você tá muito linda! Eu queria me desculpar por ter pedido a paciência com vocês! Eu sei que vocês só queriam me ajudar! E já que esse cabelo é perfeito pra uma yoga canina, eu vou dar uma aula pra vocês relaxarem também! Ótima ideia! Eu amo Vipi Packs! Tá brincando? A gente vai se ver em breve! Jura? Você tá em Glam City? Aham! A gente chegou ontem! Eu tava com tanta saudade, meu amigo! Que tal a gente ir ao cinema como sempre? Você leva as bebidas e eu levo a pipoca, biscoitos de frango e petiscos! Sem exagerar, né? Você sabe como é! Eu? Vai lá, Timor! Uau! Que estilo! Eu vou te filmar em câmera lenta! Ei, olha quem tá vindo aí! Você tá muito feliz! O que aconteceu? Você ganhou um shampoo novo? Melhor! Um super amigo meu veio passar uns dias comigo! Ah! Legal! A gente pode conhecer ele? Desculpa! Agora não! Eu preciso fazer umas comprinhas pro cinema! A gente pode ir? Vamos ver! Vamos ver! Juliette? Cossinhos pra cachorro premium, barbecue... A gente pode ir junto! É uma boa escolha! A Juliette tá no modo compra! Ai, é pouca! Quase esqueci! Olá! Somos as pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bipi Pats! Bipi Pats! Vem com a gente! Bipi Pats! Somos imbate vez quando estamos juntas! Quero usar! Eu amo Bipi Pats! Doce Penteado Mamma mia! Quanta tralha! Por que seu tio guarda tanta coisa, Fábia? Não faço ideia, mas pela primeira vez eu achei bom que ele não resolveu jogar tudo fora. Olha só! Eu vou inventar alguma coisa legal pra aula de ciências. Quer me ajudar? Claro! O que vocês estão aprontando? Estão me assustando! Ah, acho que acabei me empolgando. Mas o que é isso? Pipoca? Doces? Isso só pode ser um engano. Não coma nada disso, viu, Juliette? Eu já volto. Essa não! Eu preciso ir antes que minha humana volte. Ai! Nesse ritmo eu não vou conseguir chegar a tempo. Vamos nessa! Ah! Ah, não! Eu não posso ir com cabelo assim. 193, 194, 195... Vamos lá, Taylor! Você vai bater o recorde! Certeza que o amigo da Juliette não sabe fazer! Por favor, me ajudem! Não! Só faltava mais um... O que foi, Juliette? Eu não consigo tirar isso! E por que você não chama o seu super amigo? Por que vocês estão bravas comigo? Por que você não convidou a gente pro cinema pra conhecer o seu amigo? Eu só queria ficar sozinha com ele um tempo porque a gente só tem essa tarde pra ficar junto. Tá legal. Mas a gente queria pelo menos conhecer ele. Tá bom, combinado. Mas tirem isso de mim! Beleza, combinado! Cuidado! Achei bem com o seu amigo por tempos! Desculpa! Esse pirulito é impossível! Espera! Eu tive uma ideia! Isso aqui... E isso aqui... Pronto, Kiara! Conseguimos! Que equilíbrio! Que harmonia de cores! Tenho certeza que a DJ Dança vai adorar essa cor! Agora eu vou testar a minha super chapinha pra ver... Fui mal, tio! Acho que foi potência demais, né? Sem problemas! Ainda bem que eu tenho bons reflexos e... Ai! Kiara! Até que essa cor combina com você, Chuchu! Ha-ha! Ele não vai conseguir descridar isso de mim! Mas é claro que vai! Respira fundo! Você precisa ser mais otimista! A Fábia e o Fábio sempre têm a solução! Com certeza ele vai saber como resolver isso! Impossível! Eu não sei mais o que tentar! Deixa eu tentar! Eu fiz alguns ajustes e na potência máxima com certeza ele vai derreter! Eu não acho que essa seja a melhor opção! Eu não me importo! Só vou logo! Ai! Como ficou? Olha, o Pirulito ficou mais bonito do que antes! Ele tá parecendo uma joia agora! Uma joia? Juliette, eu acho que não tem solução mesmo! Nós temos que cortar! Ficar careca? Não! Nunca! Eu prefiro ficar com o Pirulito! Hã? Pirulito? Eu tive uma ideia! Confia em mim! Candy Style! E voilá! Uh! Eu adorei isso aí! Parece que foi feito de propósito! Diferente da minha tintura! Ah, não fala assim! Eu já vou resolver! Eu tô inspirado! Ah não! O meu amigo já chegou! Então eu preciso ir! Tchau! Tchau, Juliette! Eu quero conhecer o seu amigo! É! Que demais! É, ele deve ser incrível! É uma voz esperar! Meninas, por favor, silêncio! Não se preocupe, Juliette! Nós somos tão silenciosas quanto um secador desligado! Fiquem quietos, Bipi Pets! Ai, cadê ele, hein? Oi, Juliette! Ah, até que enfim! Nós somos suas fãs! Nós amamos o seu trabalho! Você quer ir ao cinema com a gente? Que ótima ideia! Você vem, por favor! Eu adoraria, mas eu marquei de encontrar com o meu melhor amigo! Juliette, é você? Me tira daqui, por favor! Colocaram isso em mim e eu não consigo mais tirar! Ai, não consigo ver nada! Foram vocês? A gente viu no InstaDog que você tava vindo ao cinema e... Mas vocês não podem colocar um balde de pipoca gigante no meu amigo! Isso não se faz! Juliette? Bem que eu disse! Desculpa, Juliette! A gente sente muito! Bom, meninas, vamos marcar num outro dia! Pra eu poder contar pra vocês todos os meus segredos de moda, tá bom? Sim! Oba! Assim! A gente também gostou da ideia, mas tem alguém ali que precisa de ajuda! Olá! Tem alguém ali? Eu amo Bibi Pats! Vocês viram o último vídeo que eu postei? Fiz o maior sucesso! Viram? Coração, coração, estrelinha, coração, coração! Você tem tantos seguidores que você podia fazer as franjas de glitter voltarem à moda! Claro! Eu sou a Gigi Influencer, a mais famosa da internet! Talvez eu devesse dar minha opinião sobre as franjas de glitter! O dia virá um penteado exclusivo de novo! Tchau, tchau, amigas da Gigi! Quê? Parece que a fama subiu a cabeça dela! Olá, somos as Pets com o penteado mais descolado! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bibi Pats, Bibi Pats, vem com a gente, Bibi Pats! O embate vem quando estamos juntas! Quer usar? Eu amo Bibi Pats! A Gigi é pop! É! O meu post sobre as franjas de glitter exclusivas tá bombando! Uma mensagem das minhas amigas! Hum, eu respondo depois! Ser uma influencer exige muito, muito trabalho! E assim, meus seguimores, o penteado tá finalizado! Eu já vi esse tutorial tantas vezes e eu ainda não consigo acertar o penteado! No máximo eu consigo é um look comum! Isso é o fim da minha carreira! Tio Fábio, e se a gente fizer junto? Não! Isso aqui virou um desafio pessoal! Acho melhor a gente fazer alguma coisa pro meu tio voltar a ter autoconfiança, Kiara! A Lady Gigi não respondeu as nossas mensagens e também não apareceu na aula de yoga! Eu vi que ela tava hoje cedo no parque, sendo seguida pelas fãs tirando fotos! Meninas, um pouquinho de concentração e agora a postura de Lótus! Nos últimos minutos, ela já deu várias opiniões sobre tudo! É cansativo! A Lady Gigi chegou! Lady Gigi! Assim não dá! Fica impossível dar uma aula de yoga decente! Você veio! A gente tava mesmo querendo te ver! Já que você não respondeu as nossas mensagens, a gente achou que você tivesse esquecido da aula, não é, Nila? Eu tava muito ocupada respondendo minhas fãs! E já que eu sou a professora aqui, eu proíbo celulares na minha aula! Tá! Então, onde eu estava? Ah! A Lótus! Vamos, meninas! Só uma mensagem! Ela não vai ligar! Lady Gigi! Ah, amiga, relaxa! Tá tudo bem! Eu sei, mas eu não devia ter me chateado tanto na aula de yoga! E se a nossa amizade acabar para todos sempre? Nila, isso não vai acontecer nunca! Nós somos as Vipi Pets! Eu sou um ótimo cabeleireiro! Eu não sou! Eu sou bom! Eu não sou! Eu não sou! Para com isso, Tio Fábio! Lembra! Quem inventou as ondas invertidas? Você! E quem tem o salão mais descolado de toda a Glam City? Você! Você! E você! É! Eu posso conseguir! Eu não vou parar até ficar perfeito! Tio! Se quiser, eu posso te ajudar! Não precisa, sobrinha! Vamos lá! Vem, Kiara! Vem comigo! Tá bom! Eu sei que eu fui um pouco abrupta, mas é que parece que você não me entende! Descurtir? Descurtir? Hum! Sem as minhas amigas aqui, tá ficando um pouco entediante! Chuvas, decoração, sorvete, mais disso, montinho de cocô! Eu queria fazer yoga com as minhas amigas! Eu adoro tudo o que ela diz! Ela tá sempre coberta de razão! E eu fico tão chateada na minha aula! Eu sinto falta dela, Lady Gigi! Mais um pouco aqui... E é isso! É o penteado desfeito do Fábio! E quando você descer da moto, não vai nem conseguir perceber o desastre! Vamos tentar! Desculpa, Fábio, mas eu preciso te dizer... Esse seu penteado exclusivo não tem nada de exclusivo! É melhor desistir! Tio? Tio? Você tá bem? Ah, e você tem razão, Kiara! É um penteado horrível! Quer saber, Fábio? Talvez aquele look exclusivo tenha que ser feito a quatro mãos no fim das contas! Você pode me ajudar, Fábio? Claro! Você é o melhor tio do mundo! Eu tô com tanta saudade das minhas amigas! Elas são tão incríveis! E elas não pararam de fazer nada! E eu peguei um pouco pesado com elas! Ser uma influencer não faz o menor sentido se eu não puder compartilhar com as amigas que eu amo! Eu preciso falar com elas agora! Olha, meninas, eu queria dizer uma coisa! Eu sinto muito! Nada justifica o fato de eu não ter ouvido vocês ou de eu ter chegado atrasada pra aula da Nila! Eu também sinto muito, Lady Gigi! Eu não devia ter sido grosseira com você! Tá tudo bem! Tava com saudade! Eu amo vocês, migas! Estão pensando no que eu tô pensando? Ah, é! Com certeza! Solta! Eu tava com tanta saudade de fazer yoga! E eu tava com saudade de você! Esse é um evento exclusivo mesmo! Uhum! Quem quer experimentar o nosso penteado exclusivo? A Lady Gigi! É! A Lady Gigi! Nós temos o melhor penteado a quatro mãos de toda a Glam City! Som na caixa, DJ Gwen! Exclusive event style! Incrível! Você não vai olhar o seu celular? De jeito nenhum! Eu tô curtindo com as minhas amigas e agora não tem nada mais importante pra mim do que isso! Bom, parece que suas fãs também aprenderam uma grande lição hoje! Eu amo o Bipi Pets! Que penteados legais! Eu vou usar de inspiração pras minhas próximas pinturas! Você vai se inspirar ou vai só copiar mesmo? É o Fábio! Esses penteados são melhores que os do Fábio! Alexia, eu ouvi isso, hein? O que foi, Fábio? A Fábio, ela vai se formar e eu quero achar um presente especial pra ela! Mas eu não consigo pensar em nada! Ai, talvez um par de meias! Ai, uma buzina de bicicleta! Uma fantasia de frango! Não, Fábio! Essas coisas não! Tem que ser uma coisa significativa! Tipo, as suas tesouras! As minhas tesouras? Mas elas tão comigo desde que eu entrei nesse mundo incrível dos cabelos! Mas é a formatura da Fábio! O presente vai ter que ser maravilhoso! Hum, eu acho que eu preciso pensar em outro presente! Eu tô indo! Eu não tenho tempo pra perder! Mas a fantasia de frango tá em promoção! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bibi Pets! Bibi Pets! Vem com a gente! Bibi Pets! Somos embate e vens quando estamos juntas! Quero usar! Eu amo Bibi Pets! Dia de formatura Meninas, a gente também tem que pensar em um super presente pra Fábia! É, boa ideia! Um bolo? Óbvio! Bom, um conjunto de tintas aquarela é sempre bem-vindo! E um celular novo! Vocês tão percebendo que tudo que vocês pensam é pra vocês mesmas? O presente é pra Fábia! Como vocês iam se sentir se tivessem um tenteado que vai bem nela, mas não em vocês? Ah, você tem razão! Ah, e falando nisso, eu fiquei de me encontrar com a Fábia hoje porque ela disse que queria praticar os looks dela em mim! Eu tenho uma ideia! Uma de nós podia ir junto com a Gwen enquanto ela faz o penteado e a outra, de repente, pode tentar descobrir do que ela gostaria mais! E quem pode ir com ela? Vamos tirar na sorte quem ganhar? Não, quem perder! Não, quem perder! Olha só! Gwen e Lady Gigi vão! E por que Lady Gigi? Porque, ah, ela tem grampos de estrelas e ela é linda e... Ah, eu sei lá! Vão! Oi, Taylor! E o que a gente faz? Vocês? É, a gente! Hum, a gente tem que encontrar umas cem, umas mil tiaras até o fim do dia, tá? Uau! Legal! Vamos lá, meninas! Operação presente! Sim, e agora... O Graduation Style! Tá, vamos fazer o penteado! Ai! Ai, onde foi que eu coloquei? O que foi, Fábia? Não é nada, Gwen! É só que... O que foi? Fala, Fábia! Somos amigas! Eu tenho que ensaiar o discurso de formatura, sabe? Eu queria fazer bem feito, mas não tenho muito tempo! E como você quer que ele seja? Eu quero que seja um discurso inspirador! Inspirador! Sobre o tempo em que nós passamos estudando todos juntos! É uma ótima ideia, Fábia! Alguma coisa mágica! Graduation Style! Ah! Eu adorei! Ficou lindo! Tá super na moda! Qual, eu sem glitter você tá incrível! Ótimo, mas sabemos do que a Fábia precisa! Ela só precisa de tempo! Ela tá sobrecarregada! É! Um par de óculos de sol... Um colar de balas... Uma caneta que só escreve à noite... Uh! Ups! Salão Fábio e Fábio, aqui é a Kiara! Oi, Kiara! Eu preciso falar com você! Uh! Você quer fazer um look novo? Não, não, não! Eu quero te ver pessoalmente! Ah, tá bom! Legal! Então eu te vejo mais tarde! Uh! Que estranho! O que será que ela quer falar comigo? Hã? Meninas, o Fábio tá esperando a gente no salão pra fazer uma surpresa pra Fábia! E a gente ainda não tem os presentes! A gente pode escolher alguma coisa que ela esteja precisando pra formatura! Ah, sapatos confortáveis? Não, não! Um boné fashion! Não, qual é? Uma calça jeans! Uma camiseta bonita que não parece a roupa de ficar em casa! Meninas, o que eu falei pra vocês? Não lembram que a única coisa que a Fábia precisa é de tempo livre pra preparar o discurso? É, você tá certa, Gwen! Ai, é que a gente se empolgou! Ah, e que tal essa bolsinha linda? Eu tenho tanta coisa pra fazer que eu nunca vou ter tempo de escrever o discurso! E eu tô tão cansada! Ah, tem mais cabelo ali! Operação Codatura! Hã? Amigas! Sobrinha! Querida sobrinha! O quê? Você trabalhou tanto! E eu acho que chegou a hora! Aqui! Fica com as tesouras que eu tenho usado desde o início! Espero que goste! As suas tesouras? Pra mim? Obrigada, tio! É o melhor presente do mundo! E agora vai preparar o seu discurso! A gente cuida de limpar o salão pra você! Por isso a gente veio! É isso aí! Vai lá! Arrasa no discurso! Obrigada, meninas! Vamos lá! Vamos lá! Já sei! Já sei! Já tenho meu discurso pronto pra amanhã! Perfeito! Agora vamos cuidar da única coisa que falta! Um lindo penteado! E eu consegui depois de muito trabalho, sim! Mas também com a ajuda das pessoas que me amam! Obrigada! De verdade! Sem vocês e sem esse apoio, teria sido impossível chegar aqui! Conseguimos! Conseguimos! Aqui estão as penteadas! E de todas as cores! Mais alguma coisa? E agora... O confete! Uau! Pra mim? Eu amei! Obrigada, meninas! Vocês são as melhores! Ip! Ip! Uhul! Eu amo Vim Vim Vim! Olhem, migas! A minha humana acabou de comprar uma chapinha! Eu vou testar! O quê? Como eu paro isso? Ufa! Ainda bem que a bateria tava fraca! Gwen, você arrasou! Lembra que o nosso primeiro jogo é amanhã! Vamos estar lindas, tá bom? Eu não tenho emoticons suficientes pra mostrar o quanto eu tô empolgada em finalmente ver vocês! Olá! Somos as pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pets! Vipi Pets! Vem com a gente! Vipi Pets! Vem bate e vem quando estamos juntas! Eu amo Vipi Pets! Clube Vipi Pets! Aquilo... Ai, esses lá iam mais legal! Não! Não, 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 não! O que que eu vou fazer? Brava! Tô atrasada de novo! Bom dia, tio! Cheguei! Oi, tio Fábio! Desculpa! Eu tropecei e... Sem problemas! O mais importante de tudo é que você veio me ajudar! Você é minha sobrinha favorita! Mas eu sou a única sobrinha! Ah, juro? Lá vou eu! Super alto! A primeira a chegar! Ei! Oi, Taylor! Eu sou a Gwen! Eu adorei seu cabelo! Ah, valeu! Você é muito legal, Gwen! Amigas, eu tô quase chegando! É que eu acabei ficando sem Wi-Fi! Eu acho que ao invés de Lady Gigi, a gente vai te chamar de Lady Wi-Fi! Oi pra vocês, lindíssimas! A minha humana queimou esses cupcakes, mas eu acho que ela dá pra comer! Valeu! Ai, Elis! Tão uma delícia! Ah, ainda bem! Até que enfim, eu não vi a hora de conhecer todas vocês! Adicione ovo de codorna mexido, detergente de louça, Duas mortadelas, De acordo com essa receita, esse shampoo caseiro limpa qualquer coisa! Super drama! Que demais ele tem pra você! Olha esse movimento! E essas luzes! Quem é esse cabeleireiro? Eu preciso dele! Ela veio dali! O quê? Ah, eu acho que deve ter outra entrada! Vamos! Mas não tem nada aqui! Só essas louças! E tem algumas coisas velhas de salão! Não tem nada pra gente ver aqui! Tema, você tá bem? Isso é demais! Vocês têm que experimentar! Juliette! Alexia! Lady Gigi! Gwen! Ei! Oiê! Que arraso esse seu boné! Oi! É, ele não é feio, mas eu prefiro o seu look. Não fui eu que fiz, foi o... É segredo! Bom, os nossos looks foram feitos por um amigo. Que amigo? Um amigo maravilhoso! Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você não vai acreditar no talento que ele tem com o Pente. É sério, ele é o melhor. Olha como a gente ficou! A gente? É! Nós somos um grupo de amigas. Eu vou te apresentar. Essas são a Taylor, a Juliet, a Alexia, a Lady Gigi e... Bom, euzinha, eu sou a Gwen. Oi, eu sou a Nila. O que foi? É que eu tive um pequeno acidente com o meu cabelo. Ah, não deve ser nada demais. O meu cabelo quase foi comido por uma chapinha hoje de manhã. Você é tão linda que nem precisa de penteado. Qual é? Tira esse boné! Não! Ai, que desastre! O que eu faço agora, hein? Não precisa ficar com vergonha de nada. Você é uma cachorrinha muito especial. Independente da sua aparência. Mas pra arrumar isso, só tem uma solução possível. Mas isso é seguro? É, é sim. Não se preocupe. Eu não sei, não. Vai lá! Demais! Incrível! Uau! Mas tem de tudo aqui. Uma estação de penteado, área de lavagem, sala de espera e... Aquele é o gliterizador. Oi! Eu sou a Fábia. Até que você voltou rápido, Gwen. A gente tá com um probleminha. Pra isso, acho melhor chamar o meu tio. Fábio! Ora, ora. O que nós temos aqui? É... Que eu tive um acidente com... Slime! Não precisa nem dizer. Eu já vi todo tipo de coisa grudar no cabelo. Molho curry, chiclete, mousse de chocolate. Eu já vi até duas cachorrinhas presas uma na outra. E elas foram embora felizes, separadas. Vamos pra área de lavagem e você vai ver o que soca a luz. Não se preocupa. O Fábio é um gênio. Friend Style! Migas, olhem que trabalho lindo que o Fábio fez com a nossa nova amiga. Mila! Você tá muito linda! Bem-vinda ao grupo! Porque pentear... É ousar! Porque nós somos as... Bipi Pets! Eu amo Bipi Pets! Vamos bater o recorte! Uau! O que tem de errado com ela? Ah, deixa ela! Uau! Olha! Uma competição de skate! E tem uma categoria canina! Eu tenho que participar! Eu vou buscar o meu skate e vou começar a treinar! Houston! Temos um problema! Mas quem é esse Houston? Deixa pra lá! Olá! Somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pets! Bipi Pets! Vem com a gente! Bipi Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas! Quero usar! Eu amo Bipi Pets! Que estranho! Por que a Taylor não tá online? Eu acho que a gente não vai ver muito a Taylor esses dias. Por quê? Ela tá treinando muito pra competição! Eu ouvi dizer que o recorde mundial são de três loops e meio! E ela quer fazer quatro loops! Isso é impossível! Mas é o sonho dela, né? Então ela tá se esforçando muito e a gente tem que dar apoio pra ela! É! A amizade é a coisa mais importante! Com todas essas voltas, o cabelo dela tá parecendo um espaguete! Oi, Kiara! A Taylor tá treinando o dia todo! Ela tá super motivada! Eu já falei! Esse pedido veio errado! Esse spray de cabelo é especial pra cães atletas! Eu não posso usar! Tio! Pode comprar! Esse spray vai ser perfeito pro cabelo da Taylor! Ela vai poder usar quando for se apresentar! Opa! Só um minutinho! Você acha mesmo que eu devo comprar? É claro, Tio! Só experimentar! Vamos! Uau! Nenhum tornado pode bagunçar esse cabelo! Eu não consigo ver nada! Oiê! Aqui é a Gwen! A gente tá curtindo e relaxando aqui em casa! Você bem? Foi mal, meninas! Eu não tô muito afim! O que foi, Taylor? Isso é por causa da competição? Eu ainda preciso treinar hoje! Meu cabelo tá uma bagunça e não dá mais pra continuar assim! E se eu parar agora, eu não vou ganhar a competição! Eu quero ficar sozinha! Tadinha da Taylor! A gente tem que fazer alguma coisa! A gente tem que chamar a Fábia e o Fábio pra eles tentarem resolver o problema dela! Ela não pode competir assim! Salão FF, Kiara falando! Kiara, a gente tem que marcar uma hora urgente! É a Taylor! É uma questão de vida ou morte! Fábio! Eu tenho treinado muito! Eu quero conseguir fazer os quatro loops e ganhar o prêmio! Mas esse cabelo não me deixa enxergar e assim não dá! A gente pode usar o Super Spray novo! Vamos ver! Primeiro eu preciso arrumar essa bagunça! E agora, o Super Spray! Skater Style! Ai! A competição vai começar logo, logo! Ainda bem que as suas amigas me chamaram a tempo! O que foi, Taylor? Não gostou? Não é isso, Fábio! Eu sinto falta das minhas amigas! Eu abandonei elas por causa do treino! Nós, atletas de elite, somos muito solidários! A gente tem que agir! Meninas, a gente resolveu o problema da Taylor! Agora é a vez de vocês irem pra competição pra apoiar ela! Dessa vez a Fábia tem razão! Vamos, Vipi Pets! Dessa vez, como assim da... Senhoras e senhores, na categoria canina, diretamente de Grand City, com vocês, Reinos! Pede as minhas amigas! Pede as minhas amigas! Mais uma chance! Vem, amor! Ai, eu tô tão feliz que vocês vieram! Eu tava com saudade! Você tem treinado tanto, amiga! Essa é a sua chance! Uhum! 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 Os jurados chegaram a uma decisão. O primeiro lugar vai para a primeira cachorrinha que conseguiu completar quatro loops. Claro, mas você quase estragou tudo com o seu flash, sabia, Lady Gigi? Bom, o que importa nisso tudo é que a Taylor foi recompensada por todo o esforço e treino que ela fez. Não, o que importa é que eu aprendi que eu nunca teria conseguido sem as minhas amigas. Olha, mas esse troféu não é qualquer coisa. Vamos dar uma olhadinha nas guloseimas. Elas são de comer? Uau, que saboroso! Ai, foi mal, meninas. Eu preciso ir para o banheiro. Muito obrigada, amigas. Eu nunca mais vou colocar uma competição na frente da nossa amizade. Olha, uma competição de surf. Ategoria canina. Eu tenho que participar. Até mais, amigas. Bom, isso tá com cara de déjà vu. Do quê? Nada, deixa pra lá. Eu amo as suas pinturas, Alexia. Mas ninguém veio. Eu tô mais fora de moda do que mexe as noiras. Eu não vou mais pintar. A gente tem que animar ela. Essa não é uma boa hora pra tirar fotos, Lady Gigi. Você vai ver. Essa exposição vai ser um sucesso. Olá, somos as pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pats, Bipi Pats, vem com a gente, Bipi Pats. Somos imbatíveis quando estamos juntas. Quero usar? Eu amo Bipi Pats! Quase uma pintura. Eu sou um fracasso como artista. Vamos ver. Que incrível! Minha exposição tem mais de 200 curtidas no InstaDog. Eu sou uma estrela! Ruff, ruff! Migas, não são likes demais? Imagina! A gente só quer animar ela. Olha, ela tá escrevendo. Obrigada aos meus seguidores. Dá pra ver que vocês têm um ótimo gosto. Parece que tá funcionando. Pra continuarem apreciando a minha arte com mais pinturas. Ah, não! O que a gente vai fazer? Nadinha. Você vai ver, ela vai acabar esquecendo isso. Que relaxante! Música clássica é um alimento pra alma. A música pop alimenta o corpo. Olha como eu arraso no meu novo penteado. Não ficou legal? Vem, Chiara, dança comigo. Bem melhor. Eu tô com fome. Fora! Você corta a minha inspiração. Eu preciso terminar todinho pra minha nova exposição. A minha patinha ficou dormente. Eu tô quase acabando. Aguenta aí! De novo, não. Ninguém curte as minhas pinturas. Eu sou um fracasso. Nunca mais vou pintar de novo. Ai, e agora? Deixa eu pensar. Não, não, não. Já chega das suas ideias. O que é isso? Uau! Mas que pincel mais lindo! Au! E tem um recado. O melhor presente que a gente pode dar. Um pincel com seu nome e uma dedicatória especial. Das suas amigas. Pra você nunca esquecer que as suas pinturas deixam o nosso mundo bem mais colorido. O problema é que eu não tenho mais cores pra ninguém. Ah, não! Ela mandou o pincel de volta! E agora? Ai, eu não sei, mas temos que agir rápido. A Alexia colocou todos os pincéis dela à venda no patinha livre. Tá ficando sério. A gente não pode deixar isso acontecer. Espera, eu tive uma ideia. Eu vou tentar comprar tudo o que ela tá vendendo. Ah, você tá maluca? Mas é tudo muito caro. Você vai ver. Oi, Alexia. Estou interessada em comprar suas coisas. Vamos nos encontrar. E agora vamos falar com o Fábio. Olha, essa é a dancinha da cobra. Adorei um passo. Dois pontos. Isso é um demi-flié. Eu vou te dar um ponto a mais pelo seu esforço. Fábio, chegamos. As pessoas não são pontuais. Cadê a cachorrinha que eu ia encontrar? Oi, Alexia. Dá uma olhada. Isso não é inspirador? Não. Eu nunca mais vou pintar de novo. Olha pra mágica do meu cabelo. Não, me deixe em paz. Não. É beleza demais. Eu não quero pintar. Se você gosta mesmo de pintar, você tem que fazer isso. Não importa o que os outros pensem. É verdade. Você tem razão. Mas eu não tenho mais com o que pintar. Você precisa disso aqui. O melhor dos pincéis. Das melhores migas do mundo. Agora não se mexam. Pronto. Ficou lindo. Mas você não tá com uma cara boa. Tudo bem. Eu vou visitar o Fábio. Oi, Fábio. Eu preciso de ajuda. Ai, isso tá horrível. Vem cá. Oi. Você deve ser Alexia, a artista. Isso. E quem é você? Eu sou a Kiara e o meu grande sonho é me tornar atriz. Ela é a nossa cachorrinha. A gente testa looks nela todo dia. Mas agora é a sua vez. Vamos lá. E agora, um toque de mágica. Ah! Ah! Exhibição style. Ah! Você tá tão fofa. Uou! Eu sei muito bem o que fazer com suas pinturas. A gente tá linda. Eu amei, Alexia. Ai, essa exposição vai ser demais. Tá todo mundo ansioso pra ver. Tá incrível. Só tá faltando uma coisinha. O quê? Hum... A música. A música. A música. Eu amo o Bebe Pets. Oi, migas. O presente da Juliette tá quase pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente não tá vendo nada, Alexia. Não ficou demais. O título é... Noite de aniversário em Glam City. Vocês gostaram? Eu adorei. Eu também tenho um presente pra Juliette. Eu compus uma canção. Mas eu fiquei travada em um verso. Alguém sabe alguma palavra que rime com manequim? Eu preparei uma sessão relaxante de yoga pra Juliette. Atenção, por favor. Vai ter uma festa de aniversário na praia daqui a uma hora. Eu acabei de mandar os convites e já temos 40 confirmações. Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bebe Pets, Bebe Pets, vem com a gente, Bebe Pets. O embate vem quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo Bebe Pets. Até que enfim, o bala chegou. Festa de aniversário. Menina! Papá, 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 papá! Feliz aniversário, Muriel. Muriel? Quem é Muriel? A padaria me mandou o bolo errado. Isso é terrível. Bom, mas se você lê Balançando a Cabeça, quase não dá pra reparar no nome. Mas aí, você fica tonta. Mas eu não posso comemorar o meu aniversário com o bolo de outra pessoa. Uma vez, eu conheci alguém que comemorou o aniversário com o bolo de outra pessoa. E no dia seguinte, ela foi pro salão. E fizeram californiana nela por engano. E ela teve que ficar assim, desse jeito, por três meses. É a maldição do bolo de aniversário errado. O seu bolo deve estar na padaria. A gente passa pela portinha de cachorro e checa todos os bolos, sem que ninguém veja. Vamos lá. Isso! Isso! Tem que girar pra esquerda, empurrar pra direita, dois tapinhas e... A gente devia chamar um profissional. Querida, a gente não... Precisa, eu sou um profissional. Olha, tio, eu só acho que... Pronto! Vamos testar, Kiara, por favor. Tive uma ideia. E se a gente testar em outra coisa antes? Ótimo! Boa ideia! Essa toalha ainda tá úmida de ter secado o cabelo da Kiara. Pronto! Seca em três segundos. Quem é o gênio agora? Quem podia imaginar que eles entregariam o bolo tão rápido? A gente nunca vai achar o meu bolo a tempo. Adeus, cabelo brilhante. Que venham as californianas. Calma, não deve ser tão difícil. A gente só tem que encontrar o bolo antes da festa. Vai dar tempo, amiga. Vai ser um desastre total. Não, a gente vai dar um jeito. Afinal, quantos aniversários podem estar acontecendo ao mesmo tempo em Glam City? Ah, só alguns. É só a gente se dividir e visitar os lugares. Certeza que a gente acha? Nós não somos as VIP Pets? Somos! Eu contei mais de trinta aniversários só em uma rua. Eu disse parabéns pra uma Buriel, uma Luriel e uma Juriel. Não fica triste, Juliette. A gente vai achar uma solução. Eu acho que tem uma ideia pra resolver o problema. Vou mandar a localização pra vocês. Legal! O plano é o seguinte. Se não conseguimos achar o bolo perdido, vamos consertar o que já temos. Uau! Que ideia incrível! Eu tenho tudo o que a gente precisa aqui. Tenho que arrumar isso antes do meu tio voltar. Tá fantástico! Ai, ele tá vindo! O nome dessa técnica é lavagem fabiolosa. Tio Fábio, o seu cabelo tá molhado. Ah! Essa máquina pode arrumar isso. Bom, tio, eu acho que... Não tem nada melhor do que testar em mim mesmo o reparo que eu fiz. Um pequeno sopro de secador e um grande furacão pro salão do Fábio. Por favor, funciona! Funciona! Então... Ótimo! Funcionou! É claro que funcionou. Agora vou tentar alguns separos elétricos e hidráulicos. Eu sou o melhor. O melhor! Oh! Essa foi por pouco. O bolo tá arrumado. E tá lindo! Ah, não! A festa vai começar daqui a pouco e a gente não pode ir assim, coberta de creme. Rápido! A gente vai pro salão e mandamos o bolo como uma entrega de prioridade máxima. Feito! Boa! As bepipetes nunca desistem! Vai, Juliette! Pode entrar! Meninas, eu agradeço o esforço de vocês, mas é impossível o Fábio arrumar todas nós. Ele não vai cuidar da gente, Juliette. Hoje é seu aniversário e todos os cuidados são pra você. Ah, é? Sim, sim, sim. A gente se ama muito e tudo mais, mas estamos sem tempo. Aliás, em mim... Fábio, eu preciso de você! É pra já! Birthday Style Ah, que look lindo! E aqui está o bolo! Ah, não! A viagem estragou o bolo! Olha pro bolo e olha pra cara de vocês! Mas por que você tá rindo? Isso é horrível! Estragamos seu aniversário! O quê? Mas esse foi o melhor aniversário de todos! Eu passei o dia todo com as minhas amigas! Venham, meninas! Vamos nos divertir! Aliás, Juliette! Eu pintei um quadro pra você! Ah! E eu preparei uma aula de yoga só pra você! E eu compus uma canção pra você! Tá bom, tá bom, meninas! Mas chega de boa! Eu amo Pim 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 Pats! Tá bem, Alexia? A feirinha começou já faz uma hora! Se a gente se atrasar, não vai mais ter aquela coleira legal que a gente viu! Oi! Pra que a pressa? Aquela feirinha nem é tão legal! E além disso, eu tenho um amigo que trabalha numa ainda melhor! De onde vem essa reclamação? Eu só não tô afim de ir! E ponto final! Alexia, a gente tá te esperando a meia hora! Isso não se faz! Não exagera! Com licença! E agora você vai entrar no salão? A gente tem que ir pra feirinha! Qual o problema dela? Olá! Somos as Pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Pim Pim Pats! Pim Pats! Vem com a gente! Pim Pats! Vem bate e vem quando estamos juntas! Quero usar! Eu amo Pim Pats! Chega de reclamações! Já chegou a minha vez? Calma! Todo mundo vai ter a sua vez! Sério! A cada dia a gente espera mais! E por que você acha isso? Porque você demora muito pra me pentear! Olha, isso não é verdade! Nós sempre somos muito rápidos! Bom, eu acho que você demora e eu tô entediada! Eu sinto muito, Alexia! Mas você tá me obrigando a usar a minha super loção sem reclamações! O que você colocou no meu cabelo? Isso cheira mal! O que que foi isso? A loção! De agora em diante, cada vez que você reclamar de alguma coisa, um alarme vai tocar! Não pode fazer! Alexia, já chega! Quer saber? Eu não tô reclamando! Corre-me embora! Não aguento mais esse lugar! É a melhor coleira de todas! É, só que dessa daí só tinha uma! É, mas a gente prometeu dividir! Lembram? É verdade! Vamos fazer um sorteio! Tinha que começar com outra! Olha, eu não ligo de ser a última! Legal! Vamos ver! Gwen, tira a coleira e nós vamos sortear ela, tá bom? Ah, pra onde ela foi? Tá tudo bem, meninas! Acho que ela deve trazer de volta amanhã! Na manhã seguinte! Olá, meninas! Estão prontas pra fazer o sorteio? Quem vai ficar com a coleira hoje? Ai! Eu... É, na verdade eu queria falar com vocês sobre a coleira! Ela deveria ficar comigo! O quê? Eu preciso dela mais do que vocês! Preciso pros meus chãos! Ela fica perfeita com o meu look! A gente acha uma outra pra vocês! Não é justo! Essa coleira era pra todas nós! Aff! Também não quero mais! Ah, Juliette! Você também? Gwen! Por favor! Me dá a coleira! E eu vou determinar um rodízio pra vocês! Se eu ouvir mais uma reclamação! Loção super secreta e alarmes pra todas vocês! Ah! Não, não, não! Vou alarme, não! Espero que tenham tido uma boa noite! Ah, não foi muito boa! A gente foi até a feirinha, mas só tinha uma daquelas coleiras sobrando! Foi por o drama! Meninas, aqui tá sendo difícil! A cada vez que eu reclamo de algo, toca um alarme horrível! Por favor, me ajudem! Isso é um problema! Meninas, eu sei como resolver o problema da Alexia! Vamos até a praia e eu conto tudo pra vocês! Meninas? Fábia? Fábio! Parece que não tem ninguém! A coleira! Legal! Bom, meninas, eu preciso da atenção de vocês! Vamos ajudar a Alexia a parar de reclamar tanto! Vamos sim! Eu já tô cheia de pontas duplas de tanto nervoso! Pra Alexia ser mais positiva, nós temos que lembrá-la das coisas que ela gosta pra ela parar de reclamar! Vai, pensem comigo! Hum, deixa eu ver! Ao invés de reclamar por ter que esperar a vez dela de usar a coleira no salão, ela pode pensar como ela vai ficar linda! Olha, essa é boa! É por aí, mas a gente precisa de mais ideias! Vamos ligar pra Alexia! Oi, Alexia! Eu tô te mandando imagens de coisas que você gosta pra você poder olhar pra elas ao invés de reclamar de tudo! Mensagem! Pinturas e lápis de cor? Eu adoro isso! Ai, que beleza! O alarme finalmente parou de soar! Obrigada! Bom, o problema da Alexia tá resolvido! Agora quem vai ficar com a coleira? O que foi? A coleira desapareceu! Alguém pegou! Devem ter usado a entrada secreta e só tem uma suspeita! A Alexia pegou a coleira? Depois da nossa ajuda! Como é que é? Nada não! Nada! Mas como ela pode mudar tanto? O que que tem de errado com a Alexia? Hã? O que é isso? Oi, meninas! Espero que tenham gostado das coleiras! Vocês lembram que eu disse que tinha um amigo que trabalhava em uma feirinha? Então eu levei a coleira pra ele fazer uma nova pra cada uma de nós! E nas suas cores favoritas! Pras melhores amigas! E se me derem licença, eu tenho mais uma coisa pra resolver! Ruf, ruf, ruf! Eu adorei! Noção removida! Posso confiar em você! Chega de reclamações de agora em diante! Claro! Pode deixar! Realmente reclamar não é nada legal! E pra falar a verdade, ter uma coleira só não era tão legal! Ah! Ai, não! O alarme! Você tem certeza mesmo que legal não é uma reclamação? É claro que não é uma reclamação! Eu tava só zoando! Eu amo Vip e Pets! Olá, queridas seguidoras! Uma das fetas mais populares no mundo todo está pra chegar! Halloween! Uuuuh! É! Uma noite em que os espíritos voltam para a Terra e... E não tem nada melhor do que passar a noite com as nossas BFFs! Que quer dizer... Melhores amigas pra sempre! Ah! Aproveitem! Tchau e... Au! Olá, somos as Pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vip e Pets! Vip e Pets! Vem com a gente, Vip e Pets! Vem bate vez quando estamos juntas! Quer usar? Eu amo Vip e Pets! Halloween! Não se assustem! Hum... Acho que eu vou chegar mais rápido no shopping se eu pegar esse atalho aqui! Hã? Hã? Qual é, Lady Gigi? É só uma viela escura e sinistra! Monstros não existem! Deve ter alguma explicação! Uma explicação! Que pesadelo! Aquele monstro era tão assustador que fez meu cabelo ficar arrepiado! Ainda bem que foi só um sonho! Agora eu vou dar bom dia pras minhas seguidoras! Ah! Então não! Não era um pesadelo! O que eu vou fazer com meu cabelo? Halloween! Minha festa favorita! Abóboras, doces, filmes de terror! Esse ano eu vou ganhar o prêmio pela melhor decoração de Central Pets! Vocês vão dar um look assustadoramente divertido pro meu salão! Ha 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 ha! Ai! Mas ainda preciso de mais decorações! Hã? Essas abóboras tão super maduras! Elas vão apodrecer! Hum! Eu tive uma ideia! Oi, Juliette! Eu queria um conselho seu! O que você faria com muitas abóboras super maduras? Hum! Geleia! Pro ano inteiro! Que ótima ideia, Juliette! Passa aqui no salão mais tarde e eu vou te dar um pote! Eu vou adorar! Até mais! Tchauzinho! Mesmo que fosse um monstro de verdade! Era de verdade! Olha o meu cabelo! Você devia fazer compras mesmo assim! Os monstros não aparecem de dia! Mas e se aparecer algum? Se algum aparecer? Bom, você tem as suas amigas aqui pra morder as canelas dele! Ah! Meninas, vocês são incríveis! Olha o que eu achei, Lady Gigi! Isso vai te deixar com um look super legal! Uau! Ficou lindo mesmo! Valeu! Mas o look de vocês é ainda melhor! Mas isso é só porque você ainda não teve tempo de fazer a sua maquiagem! Vamos atrás daquele monstro! Vamos lá, meninas! Menina? Ah, sim, tudo bem! A gente tá aí, Lady! Agora, o mais importante... Cadê as minhas abóboras? Olha, tio Fábio, eu fiz geleia com as suas abóboras porque elas iam apodrecer! O quê? Mas elas eram pra decoração! Isso é um desastre! Já não tinham mais abóboras na loja! Ai! Meu dedão! Bom, a gente dá um jeito de resolver! Por aqui! Venham comigo! Ele tava em cima dessa caixa! Ele tava em cima dessa caixa! Calma, Lady Gigi! Inspira... E solta! Olha! É a Lady Gigi! Vamos lá ver! Vamos! Ah, não! Minhas seguidoras! Elas não podem me ver desse jeito! A gente ama! Nós que ama! Ah! 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 Pra onde ela vai? Ah! Ah! Não se preocupe! Eu tenho uma ideia! Vamos provar geleia juntas, amiga! Geleia? Mas como isso vai ajudar com meu cabelo? Ah! Espera! Ah! 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 Fábio! Fábio! E aí, eu acabei usando tudo pra fazer geleia ao invés de decoração. E ele tá chateado! Eu tive uma ideia! Ai! Essa história das abóboras é um desastre! Um desastre! Oi, Fábio! Ai! Que fiasco de cabelo, minha cara! Bom, mas esse desastre eu posso resolver! E agora, o toque mágico! Ah! 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 Shopping Style! O penteado perfeito pras compras de Halloween! Oh! É Halloween? E eu tô sem abóbora! Bom, eu tenho uma surpresa pra você! Nós fizemos cookies de abóbora com a geleia pro Halloween! Uau! Além de servir de decoração, esses cookies são comestíveis! Vai ser um sucesso! Enquanto o Fábio arrumava o meu cabelo, eu pensei em me fazer compras e resolver esse mistério! É! E você tá super poderosa com essa maquiagem! Eu adoro fazer compras com vocês! E se tiver algum monstro, a gente espanta ele! Olá, seguidoras! Olha eu aqui! Pronta pra ir às compras! Hoje, nenhum monstro pode me assustar! Ah! Ah! Não me coma! Eu só quero fazer compras! Mas, amiga! É só o boneco inflável que faz a divulgação do shopping! Vocês viram, seguidoras? Monstros não existem! Eu amo Vipi Pets! O que é a vida? Uma ilusão? Uma sombra? Uma ficção? E o maior dos feitos é pequeno! Toda vida é um sonho e os sonhos são... Hum... Ah! E os sonhos são sonhos! Garota, você manda muito bem! Eu adoro teatro! Uh! Ah, olha só isso! É um teste de elenco pra cats, machos e fêmeas! Essa é a minha grande chance! Bom, atuar como um gato não é fácil! Então você já sabe o que fazer! É, eu vou dar o meu melhor! Prepare-se! Miau! E o que as gatas fazem? Elas são furtivas... Caminham com muita elegância... Elas são pacientes... E acima de tudo... Uau! 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 Minhas emoções caninas me traíram! Uau! E eu vou ter que me controlar se eu quisesse a gata protagonista nessa peça! Eu preciso me concentrar mais! Ah! Hum! Muau! Muau! Ai, eu acho que eu preciso ensaiar mais! Que emoção! Que cheiro é esse, hein? Olá! Somos as Pets com o penteado mais descolado! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bipi Pets! Bipi Pets! Vem com a gente! Bipi Pets! Somos as Pets com o penteado mais descolado! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com o penteado mais descolado! Vem com o penteado mais descolado! Oi, Tio Fábio! Oh! Que cheiro estranho! Os canos estão entupidos! Não tem mais jeito de desentupir! Não importa o quanto eu uso o desentupidor! Mas, Tio Fábio, com esse cheiro, ninguém vai querer entrar no salão hoje! Não se preocupa, Fábio! Eu vou resolver isso num instante! Mas que fedor! A gente precisa descobrir de uma vez por todas de onde tá vindo esse cheiro! Mas como? Deixa comigo! Com as minhas habilidades felinas, eu vou resolver esse mistério! Mãe! Tem um hambúrguer aqui! Esses humanos são tão descuidados! Será que não sabem o que é uma lixeira? Talvez o cheiro esteja vindo desse hambúrguer! Que foi? Não tá ruim! Tá bem gostoso! Ué, eu tava com fome! Viu? Esse grampo que você tá usando... Tem uma outra pista por aqui! Venham! Não aguento mais! Eu já tô cansada de andar tanto! Tá lindo daqui! Ah, não, meninas! É que eu deixei escapar uma coisinha! Ah! Kiara, é você! O quê? É cocô de passarinho! É isso que eu tô sentindo e cheirando! Ah! Ah! Quer dizer... Miau! Miau! Ai, já chega! Eu fiquei assim o dia todo! Mas juntos nós somos mais fortes! O que é isso, tio? Ah, deve ser cabelo que eu sempre jogo aí! O quê? Você joga cabelo aqui todos os dias? Mas, tio, não se joga cabelo no ralo! Além do quê? Isso desperdiça muita água! E olha o que você fez! Mas já tá resolvido! Oh, trágico destino! Miau! Que tentou pregar... Miau! Peças em mim! Kiara, já chega de tentar bancar a gatinha triste! Respira fundo, inspira e inspira! Eu tive uma ideia! É o fim da minha carreira felina! Abandonada ao meu próprio destino! Tem ao menos... Agora não tá mais cheirando mal! Mas eu tenho um teste de elenco pra fazer e eu não posso ir assim! E se a gente for ver o Fábio? É! É, aqui tá cheirando mal também! Oi, Kiara! O cano entupiu! Kiara, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu tinha acabado de arrumar! Ai, Fábio! Eu tenho um teste de elenco pra Cats! Um filme muito importante! Mas um pombo fez um cocô no meu cabelo! E aí, as Vipi Pets tentaram me ajudar e eu fiquei assim... Toda molhada! Ah, eu já sei! Um penteado especial pra você! Eu tenho certeza que eles vão gostar disso no teste de elenco! Ah! Oh! Miau! Você interpreta uma gatinha muito bem! E uma tiara com orelhinhas de gata! Fashion Cat Style Muito obrigada, Fábio! Foi um prazer, Kiara! E borrifadas de perfume felino! Pra você entrar mais no papel! Super bom! Vamos pro teste! Elas são demais! Oh! De novo não! É na lixeira, tio! Eu espero que eles me escolham, porque eu tô preparada graças a vocês! Você consegue, Kiara! Você é melhor! É! Boa sorte! Próxima cachorrinha pro teste da gata protagonista! Kiara! Você tem que caçar um passarinho! Desculpa, amiga! Eu te machuquei! Tudo bem, Kiara! O papel é seu! É, você conseguiu! É, você arrasou! Obrigada, amiga! Eu amo Bibi Pets!